Ok pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Não mentira, mas... Eita, um monte aqui Então pessoal, vamos lá, o vídeo de agora vai ser... Super Avengers Será que vai dar também tanta view quanto do Capital América? Que acho que deu 15, 20 mil, por aí, não sei Mas enfim É, depois né, como é que eu vou avaliar esse troço agora Se eu estou abrindo ele pela primeira vez Vamos lá, vamos até botar o modo de jogo Dar uma fodida aqui na GPU desse notebook Coisa que nem tem, né Ele já que ele compartilha E transforma CPU em GPU Ai meu Deus É, ainda está em inglês aqui E aqui o tio, ó Deixa eu andar MSN ainda Deixa eu ver se eu consigo controlar por aqui Não, é tudo por tempo Mouse, como é que funciona? Ah, está por aqui É pelas pedras que eu uso Agora está a discussão, né Depois que o cara teve que se virar aqui Não, não morre não Tu já morreu, tu já voltou pelo Batman Vai morrer de novo Só que eu não vou te ressuscitar não Epa, não Agora eu sou um viado Não, eu quero continuar com o... Não quero trocar não Ah, mas eu sou obrigado Putz Mais Mais difícil Porra, ele até olhou inútil em todos os casos Ai que merda Tá bom, mano Ah, agora tu para, né Aí ele não vai botar aqui na frente Eita Tá bom, hein, não vai Ah, 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 ah Tu tá que sacanagem, né Qual é a porra da utilidade daquilo ali De que ele não fica no lugar Eu tô me estressando Eu tô me estressando Eu tô me merda Não Vamos lá Vamos lá Ah, a pau não tocou Acho que eu caguei o jogo agora E talvez não era pra ter feito isso Mano, esse jogo tá muito mal configurado Aí O cara não para Aí, deu, 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 parou Aí vem tu Legal Agora Agora tu pode sair Agora volta pra cá Ah, boa Aí eu não passo Eita Filha da puta Eita 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 Mano, é indivíduo que tu não pare em cima das coisas. Aí! Olha que aliança! O jogo não está bem feito. Então, só para ter certeza que o áudio vai ficar legal. Por exemplo, eu não estou clicando em nada e a porra do personagem passou ali o chão. Como não bastasse já, ele não para quieto em cima das plataformas. Ou seja, ele não pula. É impossível fazer. Não tem como. Realmente não tem como. Aqui, ele não pula. Ele simplesmente vai reto e faz o que ele quer. Então, assim, como é que jogo... Aí! Ele não volta. Olha! Pulei! Agora ele não pulou de novo. Deixa eu tentar ir devagar. Olha! Pula! Para! Vai! Pula! Aí ele não pulou de novo. Putz! Olha o delay! Apertei! Foi de novo! Pula! Pfff! Não tá! Só acho que até pode se falar que foi culpa minha. Mas vamos lá! Ó! Olha o delay, cara! Não tem... Aí! Eu voltei só um pouquinho para trás para pegar o impulso. Aí ele pega e fala... Ah! Foda-se! Eu vou toda a vida! Não vou parar ali não! Aí eu fico caindo, cara! Aí se torna realmente impossível! Não é difícil! Não dá para jogar! Aí tá vendo? A sorte é que a plataforma é grande, porque eu parei aqui! Ele veio aqui! Se fosse pequeno eu tinha caído! E com certeza eu já tinha parado de jogar! Aqui! Apertei! De novo! Mais uma! Foi! E é só um cliquezinho rápido, tá? Não fico segurando não! Aí errei! Não, não errei não! Ah não! Filho da puta! Aí! Ele não responde rápido! Não dá, cara! Simplesmente não dá! Não foi bem feito! Desculpa quem fez! Mas o jogo tá uma merda! O jogo tá muito ruim! Tem propaganda na lateral! Direto! São tudo bem! Quem fez também precisa comer! Precisa de AdSense! Agora deu, agora deu! Precisa de AdSense! Aí que beleza! Agora tem que buscar lá o inútil! Lá o inútil! Fazer todo o trajeto de novo! Com o mesmo tipo de bug! Aqui! Mesmo tipo de bug! Não é exclusivo de um personagem! Realmente tá mal feito! Tá! Tá com um delay! O jogo ali! Não sei se é programação! Mas acho que na renderização! Na formulação! Deu algum problema! Tá! Muito evidente isso! Né! Isso é um tipo de cagadas! Cara! Que eu não consigo ver no Android! Esse é o pior! Na loja da Microsoft! Eu vejo umas cagadas! De alguns desses jogos! São jogos mal feitos! É esquisito! A propaganda! Ela! Tá! É estranha! Tá tudo meio esquisito! Meu Deus! Eu tô tendo que jogar com delay! Absurdo! Ah! Agora vem mais um! Merda! Na verdade veio flash! Ah! E ali deve acabar! Provavelmente ali acaba o jogo! Mas como é que! É! Como é que eu trago! O resto! Pra cá! Ah! Que legal! Como é que eu levo a galera pra lá! Isso que eu queria saber! Ó! Passei! Tá! Ele pula! Ele pula! 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 Ele pula! 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 Nesse vídeo aqui que eu fiquei puto, não me importa Se dane Então, pessoal, mas a minha gingagem vai ser igual, tá? E um jogo ruim ou não? Deixem o seu like, pessoal É... Assiste... É, assiste o vídeo até o final, meio difícil também, né? Mas enfim Que até eu tô puto Mas vamos lá, é... Então, pessoal Então Então Assistam o vídeo Deixem o seu like Inscrevam-se no canal Se não gostou do vídeo, é tudo bem Nesse vídeo, perdoa ou dá um deslikezinho Mas vamos lá Eu sempre vou mostrar os vídeos que temos E os bugs que também temos Muita quantidade na loja da Microsoft Mas enfim É isso aí, pessoal Então, valeu Fui E até a próxima